E aí E aí E aí Oi Ah, é você Tô esperando o Tom ir pra ir embora Eu gostei de ler com você E aquele texto Ele é realmente o que eu tô sentindo O que? Eu tô me apaixonando por você, Paula Ah, eu tô me apaixonando por você, Paula Não parece Vambora? Paloma, vamos! Irmã, espera um instantinho que eu queria falar com você Eu preciso perguntar Você e o Playboy, o Marcos Tá rolando alguma coisa entre vocês, não tá, Paloma? Aconteceu Quer dizer, nem aconteceu direito Foi uma vez só, não foi duas Tá bom, tá bom, tá bom Acho que pela primeira vez Eu tô pensando que me faz feliz E o Marcos, ele te faz feliz? Eu tô morrendo Entende uma coisa? O Marcos é do mundo, né? Então é isso Você entendeu? Não quero problema pra minha vida Tô correndo de problema Ah, te amo, tá? Tô mentindo Boa noite Boa noite, tá tranquilo Tá bom, tá bom Tô tranquilo Nossa Dona Inês vai ficar deslumbrante nesse vestido Dona Inês ou Paloma? Tanto faz, né? E o desenho tá maravilhoso Olha, irmão Eu falei com a Paloma Você falou o que, né? O que que você foi falar pra ela? Ela tá confundindo Don Juan do livro com você E se eu te falar que eu tô me sentindo o próprio Don Juan Tenor? Tô falando sério A Paloma é uma mulher simples Você vai fazer a coitada sofrer E ela não merece isso E se eu te falar que a Paloma me transformou? Sério, assim como o amor de Dona Inês salvou o Don Juan Quando eu tô completamente apaixonado pela Paloma Eu nunca senti isso que eu tô sentindo por ela E mulher nenhuma Eu não quero te desanimar Ela nunca vai te levar a sério Ana, por favor, vai me diz o que que eu posso fazer pra ela acreditar, pra ela confiar em mim Você é um cara que tem que passar a segurança Por que que você acha que eu tô casado com o Diogo? É, essa pergunta eu sempre me fiz também Porque eu me sinto segura Então você quer que eu seja igual ao Diogo? Eu prefiro muito mais o Mário do que o Diogo E você tá completamente apaixonado pela Paloma Você tá completamente apaixonado pela Paloma? Tem que fazer com que a Paloma acredite que é uma relação séria, que é de verdade Mesmo que dure uma semana Entendeu? Ela tem que acreditar que é pra sempre, pro resto da vida Ela tem que pensar isso e você também Essa é a questão É isso que você quer? Mário, eu tô apaixonado Supondo que você esteja apaixonado pela Paloma Paloma não te leva a sério, mano Mas eu vou mudar O problema é que pra isso a Nana acha que eu tenho que ficar mais parecido com o Diogo Oi? Ah, isso eu não sei Eu quero que você, Mário, meu melhor amigo Me ajude a me tornar um Marcos versão família Por onde eu começo? Eu sou um péssimo exemplo O que a gente faz, hein? Oi, meu amor Ó, deu uma hora, vambora Alô? Oi, irmã Por favorzinho, deixa eu até ficar mais... mais um pouquinho É, mãe Por favor Até que eu preciso ir, minha irmã Ai, vai, então você, meu Deus Você tem muita alegria nessa casa Ah, a minha mãe deixa eu ficar mais um pouco pra brincar com a sua filha Claro Ficou sem ninguém pra levar a Paloma pra bom sucesso Ei Tio Marcos Oi Poderia levar o Peter e a Paloma pra casa deles, não poderia? Claro que eu poderia, com o maior prazer Uhum É Vem Olha, cuidado onde vocês vão pisar aí, hein Ai, tá Que lugar irado, cara Vai ser perfeito pro nosso filme Quando eu tinha a idade de vocês, esse aqui era o meu esconderijo secreto Era aqui que eu inventava todas as minhas aventuras Nossa Fazia tempo que eu não via nesse lugar Que é tão especial pra mim Ai Socorro Peter Ele ajuda ele, tio Socorro Calma, Peter Calma, 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 calma Calma Ó Chegou Tá bom? Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos Tá tudo bem, já passou Filmei tudo Ficou irado Oi Você vai ser o herói do filme E se eu, agora, segurar na corda do balanço e ficar de cabeça pra baixo? Vambora Agora eu vou... Não, a gente vai pra casa Já tá tarde Prometeu que ia levar a Paloma e o Peter pra casa Eu prometi, eu vou comprar Eu posso ir também? Bom, então eu vou colocar mais água no feijão Você e Sofia vão ficar pra jantar pelo jeito Eu adoraria Vamos ajudar na cozinha tão folgada Diz, e como é que eu posso te ajudar? Porque quando eu tava morando com o Mário a única coisa que a gente comia era congelados e homelete Sabe cortar cebola? Tem um amigo meu que fala que a coisa mais íntima que duas pessoas podem fazer juntas é cozinhar Mas até do que... Desorganiza, Marcos Prado Monteiro Que isso, Marcos? Você tá chorando Eu vou colocar isso aqui, ó Na água e vai parar de arder teu olho Fizeste não chorar sem nos afligir Que lindo Esse é do mesmo seu amigo que falou que cozinha é igual fazer saliência? Não 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 tô acreditando Ah, não E você aqui? Ah, era só o que me faltava Não vem falar nada Deve tá muito gostoso, né? Eu prefiro mil vezes a comida do Ramon Nem se compara, né? Comparar nada com nada aqui, né? A gente não tá participando em nenhum concurso, na verdade É verdade Até porque se a gente fosse comparar, eu ia perder, né? Cozinhar não é o meu forte Mas eu acho que eu sou bom em outras coisas Eu sou bom em, tipo... O meu tio sobe muito bem em árvores Não é? Ou se sobe É, mas por que que você tá aqui jantando com a gente? Gabriela, se não pergunta o que se passa Olha a educação Você gosta da Paloma? Não gosta? Ih... Tá dando pra perceber? Aham Então por que você já não namora ela assim, de uma vez? É porque... É porque não é tão simples assim Complicado Se bem que a ajuda de uma criança é sempre bem-vinda nessas situações Você podia me ajudar, né? Com a Paloma Tá, eu vou te ajudar Dori Oi? Tavam demorando, já tava ficando preocupada É, é que a gente jantou na casa da Paloma Ah, é? Meu tio que cozinhou o jantar, sabia? Não acredito Na verdade, eu só cortei a cebola Ah, tá, acredito E foi a melhor cebola que eu já comi na minha vida Perdeu o sono pensando na Paloma? Como é que foi o jantar lá na casa dela? Os filhos dela ficaram meio constrangidos comigo E fizeram questão de deixar claro que preferem a mãe com o Ramon Claro, né, meu amor? O Ramon é um paisão, né? Um cara família Aquilo que a gente conversou ontem Eu ainda tô me esforçando, sabia? Mas tá difícil A gente não tem nem onde namorar E eu também acho que, sei lá, chegar pra ela e falar E aí, Paloma, vamos pro motel É meio abrupto A gente tá indo devagar Quer dizer, assim, a gente não tá indo pra lugar nenhum Que amor! A Paloma tá conseguindo te salvar, Dom Juan? É isso? Eu só não sei quando, não como Então você, sei lá, leva ela pra Terra do Nunca Eu já tentei Parece que tudo conspira contra Mas você não pode tá bom, né? Eu vim aqui pra te mostrar isso, você lembra? Claro que eu lembro Isso aqui era a nossa tenda Os meninos perdidos da Terra do Nunca Ficavam no fundo de casa Era a nossa tenda, você sempre Peter Pan Você sabe que outro dia eu fui lá na clareira Mas a nossa cabana dos meninos perdidos Já se desfez, claro Então, não, eu vim aqui só pra te mostrar essa foto Por conta do papo que a gente teve ontem à noite na cozinha Terra do Nunca Depois a gente se vê, tá? Vamos Então, Sossu, tá pronta pra me ajudar a reconstruir a Terra do Nunca? Avante, Timar Vamos lá, cuidado Ah Onde eu posso colocar as coisas? Acho que ali, ó Posso Vai, vai Essa aqui E agora, Sossu, o toque final Nossa As espadinhas vão me iluminar a Terra do Nunca É Opa, Loma Loma Oi Ô, minha filha O que é que tá acontecendo? Cadê seu Roberto? Ele saiu com o Batista e ele volta mais tarde, tá bom? Ai Agora, vem cá, que eu quero muito te mostrar um negócio Sossu, ó, eu não gosto de levar a Sossu Aqui, calma Fica tranquila, vai ser uma surpresa boa, muito boa Pode ir? Pode aqui Mais um pouquinho Pode abrir? Não Pode abrir Cadê a Sofia? Voltou pra casa Ai, Marcos O que? Eu não sei se é certo envolver a menina Não, a ideia foi dela, imagina A gente queria que você visse como ficou a nossa aula, né? Ficou lindo Tá lindo Esse aqui sempre foi o meu esconderijo Foi aqui que eu aprendi a voar E é aqui que eu vou te ensinar a voar também Ai, Marcos Pera assim, ainda tem refresco de maracujá? Sofia, salvação da lavoura Você viu a Paloma? Quando? Hoje, é claro Eu... Eu vi a Paloma sim Eu vi ela hoje mais cedo, vô, é Vô, vamos na biblioteca? Eu tenho um negócio muito importante pra te mostrar Vem Eu não acredito Eu não acredito que a gente tá aqui assim, só nós dois Esse lugar ficou incrível, Marcos É, mas não dá pra esquecer que a gente tá, né? No jardim da casa do Alberto Será que ele já voltou? Não, claro que não Eu vou te manter tão perto É só eu ir quando eu vim casa Agora você, vai voar! Segura! Ai! Eu já tô indo Meu avô? Com todo o respeito, seu Marcos Quais são as suas intenções com a minha irmã? Por que, Toy? Também acha que eu não presto? Não, eu não falei isso Mas o senhor sabe, né? Eu sou o irmão mais velho dela e eu fico preocupado O senhor não precisa se preocupar, né? A minha intenção com a Paloma é a melhor possível Sim, mas o que que isso significa assim, na prática? Isso significa que eu tô gostando da Paloma É isso, Toy O senhor por acaso tem medo de assumir a Paloma, é isso? Paloma que tá cabreira, tá preocupada com os filhos Faz sentido Eu sou o empregado da casa, o senhor é o patrão E eu queria de verdade que o senhor respeitasse a minha irmã Com licença Oi, gente Oi, Paloma Tudo bem? Ih, olha que deixei uma bagunça aqui Paloma Oi? Seu bumbum tá sujo Onde é que você tá lá? Eu fui dar uma volta ali no jardim E resolveu rolar na grama? Não, tá um dia bonito, seu Alberto Aí eu deitei no chão, assim, um pouquinho na grama E fiquei olhando, né? As árvores, a natureza, o céu Paloma Oi Paloma, você já viu a surpresa que meu avô trouxe pra você? Vem ver, você vai amar O que que é isso aqui, ó? É grama? Destígio de uma aventura na terra do nunca Não quer dizer que vocês Que lindo, hein, Dona Inês Ai, agora me conta um segredo Como é que você fez pra acreditar que o amor do Dom Juan era de verdade? Estou aos seus pés, minha bela senhora O amor precioso que está em meu coração mortal Não é o amor terreno como que senti até agora Ai, meu Deus Que pouca vergonha é essa, pelo amor de Deus, na frente da criança O que que você tá falando? O que eu estou vendo? Você se declarando pra essa moça? E agora só falta dizer que está completamente apaixonado por ela Calma, eu acho que você não tá entendendo direito, Vera Claro que não Ela tá completamente engana Vera tá mal informada, é isso? Olha aqui, não importa se eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, Paloma Vera, espera aí, eu vou falar com ela Vai, vai, Lula, vai lá, fala com ela A Paloma e o meu irmão são amantes, na verdade É isso, mas por favor, não conta pra ninguém Você tem certeza? Absoluta Agora, se você quer mesmo trabalhar na Praia do Monteiro Eu te aconselho a voltar até lá, pedir desculpas pro meu pai Porque você foi muito grosseira, você foi injusta com ele e com a Paloma também Oi Olha, eu não entendo muito de moda, mas eu queria dizer que você tava linda Paloma, eu quero te pedir desculpas, viu? Dizer que eu adorei o vestido Mas me diz, esse vestido é pra qual personagem mesmo? Esse é pra Dona Inês É a mulher por quem Dom Juan se apaixona Eu só queria que você soubesse que eu não tô conseguindo parar de pensar em você Você conquistou meu coração Fogo Cervadinha Fogo, viu? As carícias cresciam, os copos se queimavam em labaredas Vamos depressa lá de ar Daqui a pouco será a hora de partir pra Perdição, que é o meu destino Tudo perfeito, meu bem? Eu? Tu? Ele? O que mais desejas? Você, Vadinha, só tem amor pra te dar Todo o resto que necessitas Quem te dá É ele Casinha, meu pai tá na biblioteca? Quem tá na biblioteca é a Paloma Mudei de ideia, vou trabalhar de casa Bom dia, Vadinha Nossa, esse livro tá mexendo mesmo com a minha cabeça O que que você tá lendo? Dona Flor e seus dois maridos Pode, pode ler junto É a última vez, não deu muito certo, né? Eu achei ótimo Sua irmã pegou a gente mó beijão Me diz, você leu o que até agora? Eu li umas partes só, assim E já vi que o Deodoro é um cara bom E o Vadinho, né? Igual um cara aí que eu conheço Não acho, eu não bebo Tá bom Você já me disse o que o Vadinho tem de ruim Mas se ele não tem nada de bom Por que que a Dona Flor não escolhe logo entre os dois maridos? Não sei Não? Tá, eu vou te mostrar então Olha lá, olha que absurdo, né? Os Vadinho Quer que eu parei? Não, não, não Não, não, não Sobre o mar de Itapuã No mar e na terra, aleluia no céu Eu também tenho uma coisa pra te contar, amor Eu e o Marcos, a gente não tá namorando, mas... É, a gente... A gente tá se vendo Uhum É... Nossa, ficou mais difícil de ouvir isso Mas eu já imaginava que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, né? Você sabe? É, vamos... Eu acho que era bom você falar com as crianças, né? É... É, não, eu... Pau... Pau... Pauca Isso E aí? Eu vou ficar aqui só de motorista pra você ou você vai me contar o que está acontecendo, hein? Que bom que você me esperou Ramon começou a namorar a Francisca A professora Gostoso? A professora... A professora da Alice? É, essa mesmo Bora, bora, bora No caminho de conto É mesmo Tudo bem? Tudo bem? Tudo, você tá querendo falar alguma coisa? É... Tá sabendo da novidade já, seu Marcos? O Ramon tá namorando outra pessoa, sabia? É sério isso? É, é bem sério Agora já não tem mais desculpa, não é verdade? É... Quando é que você vai assumir a minha irmã, hein, seu Marcos? Você viu o Tony por aí? Ele foi no jardim resolver uns copinhos Ah Eu tava mesmo querendo falar com você Pode falar Não dá pra ser aqui, né? Não O Tony me falou que o Ramon tá namorando O que que ele falou? Ele acha que eu não quero te assumir O Tony não tem que achar nada É? Você sabe que por mim a gente já tava junto, né? Não sabe? Se organiza, Marcos, pra ele inteiro Vamos logo gritar pro mundo inteiro que a gente se gosta Ai, você quer namorar comigo? Não